Tamanho desse panga turma, agora eu só vou... Tamanho dessa criança, o tamanho da tilapa, 160 gramas, 3, 1,8 quilos... Salve, salve galera e turma, tá aí o sistema rodando com sua beleza, e os marroquinhos aí ó, tá só o ouro galera, esse peixe tá fazendo dois meses em uma semana galera, e hoje é dia de biometria, hoje eu vou fazer a biometria das três espécies que tem aqui nesse sistema, pra saber o nível de evolução que ela esteve da última biometria pra cá, então você vai carimbando aquele like, se inscrevendo no canal, que aqui agora nós vamos ver se tá dando lucro ou tá dando prejuízo. E tá aí galera, hoje nós não vamos fazer a pescadinha com varinha de azó não, hoje eu vou utilizar uma tarrafinha, eu quero rapidamente pegar as três espécies aqui pra fazer a biometria, trouxe aqui dois baldinhos pra colocar eles, a balancinha que vai fazer a pesagem junto com a sacolinha plástica, e o bonezinho pra efetuar a filmagem galera, e tá aqui o sisteminha rodando com sua beleza, e se embora, se embora, jogar a tarrafinha, vamos ver se vai tremer mesmo aqui a hora turma. Aqui galera, a tarrafinha, tá meio esburacada, mas dá pra pegar os peixinhos né, essa é bem pequenininha, essa não é o que eu uso nas pescarias não, vou ver se eu pego logo numa tarrafada só, pra não estressar muito o peixe, todas as espécies até aqui, as três, bora? e foi-se embora, ora, tá filmando certinho que eu botei no modo macro, tá, tá turvejando aqui, os pangas aqui tá fora de lógica galera, o panga é duas semanas maior, ó, eita empencou, ó, o dia, não veio a mais perta galera, ó, ó, o tamanho desse panga, ó, veio o tambaqui, veio o tambaqui, ó o tambaqui, veio a tilapa, e veio um panga fora de lógica, não, não existe esse crescimento desse panga não, panga tá completamente fora de lógica o tamanho do panga, ó, veio meu jaguar, o jaguar eu só botei um, veio, sem vergonha veio, viu, ó o jaguazinho, ó, que tá bonito, ele cresceu, ele cresceu, ó, ó, que lindo, eu vou soltar ele logo, viu, ó, tá bem bonito ele, ele dobrou de tamanho, vai embora, vai bicho, vou tirar aqui, ó, rapidinho, pegar logo o mais dengoso, quem é o mais dengoso? O mais dengoso é esse daqui, ó, esse daqui tem que ter cuidado com ele, ó, rapidamente eu tenho que tirar ele da tarrafa, não gosto de fazer biometria esse bicho aqui, mas tem que fazer, ó, ele é o mais dengoso, ó, tamanho dessa criança, e eu no dia da biometria, eu não fiz a biometria dele, porque ele é muito sensível, ele tava com no máximo duas gramas de tamanho, porque ele é o caçudinho, e aí, ó, tilápia, ó, pegar aqui essa tilápia, agora ali tá fora de lógica, não, na moral, não, na moral, o tamanho desse panga, olha o tamanho desse panga, turma, panga já tá dando mamu, hein, eu tô querendo botar bioflocos nesse tanque, mas eu tomei crabreiro, de eu perder o segredo da evolução desses pangas assim, ó, pera meu filho, pera, não me dá uma lapela, olha o tamanho desse panga, olha o tamanho desse panga, ela não tá aqui pra calcular o tamanho desse panga assim não, eu vou botar aqui, porque o queridinho ali já sabe como é, né, vou pegar os outros aqui, olha que tilápia bonita, calma bichinho, calma, calma, ó, olha o tamanho da tilápia gordinha, linda, eu não sei se essa tilápia se eu não me engano, essa daqui é a G18, viu, ela já não é mais a GIFT não, é a G18, vou jogar aqui, já tem duas tilápias aí, vou tirar mais três aqui, tem que ser tamanho surtido, viu, tanto a pequena, aqui mediana, vou botar uma pequenininha dessa aqui, tá vendo, ó, passo até pela coisinha, três, tá, três, pegar mais um aqui, quatro, oi, tá se enganchado, vou pegar essa aqui, é daqui mediana, foi um grande, e os outros no mediano, ó, cinco, fechou a tilápia, soltar essa, mais um atarrafada, vamos ver o que é que vem agora, opa, já vem mais um tambaqui aqui, mais um pangaço monstro, temos aqui agora, as tilápias, como tem, em grande quantidade, ela vem, mais rápido, cadê o tambaquinho, que eu vi aqui, aqui, pega ele ligeiro, esse aqui já é um, ó, que lindo o tambaqui, ó, coisa linda, a fotozinha dele aqui, e bichinho bonito, retado, lindo, panga, três pangaço, três pangaço, fora de lógica, turma, três pangaço, o tamanho desse panga, turma, e a faca dele, engancha, que não é beleza não, por isso, daqui tá para estar prenta, com bucho, olha o tamanho do bucho, quentas gramas, cada panga já desse, o panga é um pisquinho, de nada mais, mais velho, do que a tilápia, cerca de quinze dias, pronto, com muito trabalho, tá aqui a criancinha, com jeitinho, o esse daqui é maior, o daqui já é maior, turma, aqui ó, e, esse aqui é bruto, viu, rapaz, esse é bruto, botar aqui, três, aqui ó, é menorzinho, tilápia, soltar as tilápias, muita tilápia, soltar ela, pronto galera, concluí a captura, tá aqui o tambaqui, no balde maior, tá aqui quietinho, tá aqui os cinco pangaços, cinco tambaqui, tá aqui o pangaço, ó, é esse bicho bonito, ó não, tem um maiorzinho aqui, esse daqui é o parrudão, ó, é de yacho, tá aqui o bichinho, ó, tem um pequenininho também, tem que botar de tudo, tem que pesar de tudo, ó, e a tilápia tá aqui também, sim, bora começar a pesagem, bora, vamos começar com o mais sensível galera, que é quem, ele, ó que bonito esse turma, ó que lindão esse, ó, ou, isso não cresceu não, evoluiu, um, dois, três, quatro, cinco, pronto, cinco tambaquis, quinhentas e sessenta gramas, tá vendo, cinco tambaquis, quinhentas e sessenta gramas, travar no finalzinho, que eu vou bater os cálculos certinho, vamos soltar o bagoelho, para não ter complicação, pronto, vamos, esperar, vamos patilar, o que me surpreendeu, vou deixar por último, surpreendeu não, que esse tanque meu aqui, é abençoado, para o lado dele, eu acho que ele está até, batendo testa, com os de quatro meses, de lá de baixo, viu, os outros, tá com, vai, quatro meses, aqui ó, três, quatro, cinco, cinco tilapias, não é para ter contado, mas está aqui, cinco tilapinhas, as tilapias, não está com evolução, tão boa assim, está boa também, ó, mesma coisa do tambaqui, ó, quinhentos e sessenta gramas, também, é mole, quatro tilapias, quinhentos e sessenta gramas, nós vamos bater o cálculo de tudo aí, para ter uma base certinha, viu turma, está zeradinha a balança, agora, agora, para os de, de mãozinhos aqui, tem uma tilapinha aqui, esse aqui, vou colocar esse tilapinha aqui, aqui ó, um, dois, três, um, quatro, e cinco, e cinco, e cinco, e cinco, o negócio aqui, agora vai ficar complicado, viu, o negócio aqui, agora, vai ficar complicado, um, um, quilo e oitocentos e oitenta, galera, olha para aí, um, quilo e oitocentos e oitenta, que luxo, hein, ó, só o ouro, turma, só o ouro, olha para aí, um, quilo e oitocentos e oitenta, eita, coisa boa, olha, uuuh, vamos soltar eles, vamos soltar eles, ora, Vai-te embora Bitelão Que maravilha de evolução Esse último aí, viu Esse último Foi top demais, galera Ó pra aqui Ó pra aqui 1,8 kg pro peixinho Botei desse tamanho, botei tudo Tudo no mesmo dia, galera Tudo no mesmo dia, quem assistiu, quem acompanha o canal E viu a evolução desse peixe Que maravilha, viu Tá muito top a evolução Agora vamos calcular a evolução de cada peixinho Viu, vou passar tudo pra vocês Simbora, galera Acabei de bater os cálculos Tudinho ali com a calculadora E tá aqui o resultado de tudo Vou passar tudo pra vocês O único que eu não fiz a biometria da outra vez Pra não correr o risco de eu perder meus tambaqui Foi o tambaqui, galera, é isso aí Não fiz a biometria corretamente Porque eles estavam muito mirradinho Com aproximadamente 2 gramas cada um E foi posto aqui 50 unidades de tambaqui Ou seja, dá um total de 100 gramas no dia que eu fiz a soltura dela aqui Hoje na biometria O tambaqui bateu 5 unidades de tambaqui Deu 560 gramas Ou seja, cada tambaqui desse tanque tá com aproximadamente 112 gramas 112 gramas cada tambaqui aproximadamente Que está nesse tanque Os 50 tambaqui que estão nesse tanque aqui Deu um total de aproximadamente 5,6 gramas Presta atenção Vai ter o cálculo de todos os peixes aqui Entendeu? Deu um total de 5,6 gramas Tambaqui com um tamanho sensacional Que ele é o mais caçulinho do tanque Entendeu? Agora vamos para a tilápia A tilápia tem aqui 200 unidades de tilápia, galera Tem um surtimento bom de peixe aqui Da outra vez que eu fiz a biometria 5 tilápias deu 26,6 gramas Ou seja, cada tilápia deu 5,2 gramas Pequenininha também, né? Menosinha do que Maior do que a tilápia, né turma? Hoje na biometria, turma 5 unidades de tilápia deu 560 gramas A mesma coisa do tambaqui Apesar que ela foi colocada maior, né? Era para ser maior Mas não foi o que aconteceu Ela ainda foi colocada ainda maior Do que o pangaço É Ou seja, galera Cada tilápia deu 112 gramas, turma O total de 200 peixes aqui, ó 200 tilápias que tem aqui Dá um total de 22,4 gramas Aproximadamente Todas as tilápias que tem aqui nesse tanque aqui Dá aproximadamente 22,4 gramas, turma Olha, já está dando uma pesadinha boa aqui nos peixes Vamos calcular tudinho aqui para mostrar vocês E agora vamos passar para os monstrinhos Que eu deixei por último Que me surpreendeu Que foi botado aqui Vocês viram também Pequenininhos, miudinhos E a evolução deles foi muito pancadona, galera Ó, ultrapassou a evolução dos pangaços do outro sistema Bem longe, bem longe Aqui nesse tanque tem 50 pangaços, galera Quando eu fiz a soltura Que ele já veio aqui com uns diazinhos 5 unidades de pangaços Deu 19,5 gramas Ou seja, cada pangaço Deu um total de 4 gramas Cada unidade, ó 4 gramas cada unidade Ó, hoje 5 pangaços Deu 1,880 gramas 5 pangaços 1,880 gramas Que evolução pancada Ou seja, cada pangaço Deu 376 gramas Que tamanho fenomenal Tuma muito bom Ou seja, galera Os 50 pangaços que está aqui Nesse tanque Aproximadamente dá 18,8 kg 40 gramas, turma Que maravilha Aí você E agora Calculando tudo e juntando tudo Quantos quilos de peixe aproximadamente Já tem nesse tanque aqui Nesse tanque aqui, ó Juntando tudo Já tem aqui, ó 46,8 kg 40 gramas de peixe Aproximadamente, galera Pode ser um pouquinho a mais E um pouquinho a menos Aí o cara para arredondar O cara bota 40 kg de peixe Pronto Para ficar mais feliz 40 kg de peixe Aproximadamente Mais para mais Do que para menos Né, turma Que luxo, hein, turma E está aí, galera Finalzinho de vídeo Creio eu que vocês tenham entendido Aqui meus cálculos Aqui, básicos Aqui Para saber A evolução dos meus peixes E estou muito Eita Voou o negócio ali Estou muito Estou muito feliz Com a evolução dos meus peixes, galera Está com a evolução Muito boa Muito boa Graças a Deus E eu quero evoluir Também no meu sisteminha aqui Aguarda aí Que mais para frente Vai ter umas novidadezinhas E eu vou mostrando Vou divulgando Tudo para você Para você ficar expert Também na criação de peixe Viu, galera Galera, quem quiser Uma consultoria básica Tirar umas dúvidas diretamente No grupozinho Da resenha Do RC Pesca Pronto É só você ser membro do canal E pagar mensalmente Entendeu Ó, pagar mensalmente Que você tem direito Para participar do grupo De membro E tirar as dúvidas Diretamente comigo E lá tem uma galera Fera Só tem fera lá A galera Só está evoluindo Turma Então qualquer coisa Dá um pulinho lá No grupo de membro RC Pesca Sobrevivência Viu, turma E lembrando E lembrando que quem quiser Adquirir bombas Mais vídeos Mais vídeos Sobre piscicultura Criação de peixe Como fazer Esse sistema Com baixo custo Pronto Na descrição Vou deixar o play Um play Para você assistir Sair formado No sisteminha De criação de peixe Com excelente qualidade Viu, turma Gostou? Não esquece de Carimbar Aquele like É o patrocínio do canal Se inscrever Desse ícone Que vai aparecer aqui Fique com Deus E até a próxima Valeu, turma